Quando eu digo para vocês que o Atlético, em muitos momentos, é um clube que acaba sendo refém do próprio sucesso, é por situações como essa. Até 2018, o clube sonhava em brigar por títulos, o clube sonhava em ter campanhas de mais destaque. A gente precisa lembrar como foi comemorada, por exemplo, a classificação para Libertadores via pré-Libertadores em 2016. Os títulos paranaenses ainda tinham um peso tão grande. O Atlético consegue dar esse salto. O Atlético, a partir de 2018, via Copa Sul-Americana, começa a brigar por taças, fazer grandes campanhas nas Copas. É bicampeão da Copa Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, finalista da Copa do Brasil, finalista da Copa Libertadores. Só que o torcedor do Atlético tem uma característica muito dele. Eu acho que é de todo torcedor, na real, mas o torcedor do Atlético tem isso mais destacado, que é a exigência. Não é um torcedor que aceita qualquer coisa. E nem dizendo que as últimas conquistas do Atlético foram qualquer coisa, mas ele entende que pode ir sempre além. Eu acho que o torcedor do Atlético, ele está numa situação que poucos clubes estiveram no futebol brasileiro, que é um crescimento muito constante. Então, desde 2000, desde 99, desde 95, vamos ser sinceros, o clube não para de crescer temporada atrás de temporada, temporada atrás de temporada. E uma frase ficou muito marcada nesse processo de crescimento, que passou pela conquista da Série B, pela conquista da Seletiva, pela conquista do Brasileiro, pela conquista da Arena da Baixada, pelo vice-campeão brasileiro, pelo vice da Libertadores, pelo vice da Copa do Brasil, pelos títulos de Sul-Americana, Copa do Brasil, Havaim, enfim, todo esse período, que é a mudança de patamar. O Bruno Henrique, acho que ele conseguiu trazer e popularizar essa frase a partir daquela declaração, depois daquele Flamengo e Vasco, mas a torcida do Atlético, ela traz muito isso como uma cobrança, que o Atlético precisa mudar de patamar constantemente e é fácil a gente imaginar o que seria, né? A gente tem que pensar numa escadinha, a gente tem que pensar que o Atlético sobe um degrau de cada vez de maneira mais rápida que os outros clubes. O crescimento que o Atlético conseguiu proporcionar em questão de estrutura, em questão institucional, hoje permite que esse crescimento seja muito mais voltado para a área esportiva, sabe? Mas, a partir do momento que passa a brigar por títulos em Copas, se vê uma necessidade de também brigar pelo Campeonato Brasileiro. Para o torcedor do Atlético, é muito difícil entender que no Campeonato Brasileiro o clube não vai dar prioridade, que no Campeonato Brasileiro o clube vai ser um coadjuvante. Ser coadjuvante para a torcida do Atlético é inaceitável. O clube virou um protagonista do futebol sul-americano e é a partir desse protagonismo do futebol sul-americano que o clube quer seguir temporada atrás de temporada no máximo dos campeonatos possíveis. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Campeonato Paranaense e também, obviamente, o Campeonato Brasileiro é um desses campeonatos que o Atlético quer protagonizar, estar sempre entre os melhores da competição. E o Atlético tem uma grande oportunidade agora. O Atlético tem uma oportunidade que é a seguinte, sair do meio de tabela, a partir do momento que você sai da Copa do Brasil e você tem mais datas para treinar, você tem mais datas para focar no Campeonato Brasileiro e a partir dessa eliminação da Copa do Brasil, onde você tem agora dividido em 50%, 50% Libertadores e 50% Campeonato Brasileiro, talvez um pouco mais do Campeonato Brasileiro graças a toda prioridade, todo sonho que o Atlético tem com a Libertadores, esse foco no Campeonato Brasileiro passa a ser maior. Naturalmente, o Atlético acredita que pode subir na tabela e ainda tem uma sequência muito propícia para isso, né? Enfrentou Bahia, vai enfrentar Vasco, Brasileiro, Santos, Cuiabá, times que podem facilmente ser batidos pelo Atlético e times que possibilitem que o Atlético termine pelo menos o turno entre os seis primeiros, quem sabe entre os quatro primeiros. Não vai ser fácil, o Atlético vai ter que conseguir fazer algo que ele não vem conseguindo nas últimas temporadas, ter constância e conseguir se impor contra times menores, contra times tecnicamente inferiores. A gente sabe que nas últimas temporadas, talvez, o cenário que o Atlético tenha mais dificuldade é se impor contra esses times no Campeonato Brasileiro, sabe? Agora existe todo esse desejo para que o Atlético continue tocando bem uma jornada no Libertadores, que a gente sabe que o Atlético pode chegar longe, eu também continuo tocando bem essa jornada do Campeonato Brasileiro. E lembrando, acho que tem mais elenco que nas últimas temporadas, acho que o elenco do Atlético em 2023, principalmente depois desses reforços no meio de temporada, é um elenco mais vasto, é um elenco mais experiente, é um elenco que se conhece melhor e um elenco que vem sendo treinado por um grande treinador que é o Wesley Carvalho, algo que não necessariamente a gente tinha nas últimas temporadas, treinadores que fizeram trabalhos inferiores para tocar o Atlético em ambas competições, sabe? E a gente vai falar um pouco sobre o porquê eu acredito que o Atlético pode fazer um grande segundo turno de Campeonato Brasileiro, porque o Atlético não conseguiu se impor nas últimas temporadas no Campeonato Brasileiro, não é apenas o foco nas Copas, acho que tem muito mais crítica técnica em relação a isso, e o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Cruzeiro, o jogo contra o Santos, o desenho desses jogos, né? Mas antes eu preciso divulgar a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, kto.com, você utilizando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus, tô com a camisa do Manchester City, em breve, no começo de agosto, está voltando a Premier League, até lá vão ter os amistosos, já que tá vendo grandes times do futebol europeu jogando amistosos, que é uma grande possibilidade pra você lucrar, afinal, são times como, por exemplo, o Celta de Vivo, goleando o Alnasser, do Cristiano Ronaldo, de Luiz Castro, porque você tem aquele desnível técnico, então acho que é uma boa apostar em gol, apostar nesse mercado mais agressivo, poder viver assim, sabe, rapaziada? E outro ponto que eu acho muito importante é pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, o like ajuda demais, a gente tenta trazer sempre debates diferentes, outras percepções sobre o Clube Atlético Paraná, beleza? Seguinte, rapaziada, vamos lá, falar agora sobre por que eu acho que o Atlético não engrenou nos últimos campeonatos brasileiros, além da questão da prioridade, por que eu acho que o Atlético tem total condição de engrenar nesse campeonato brasileiro? Eu acho que o ponto principal é conteúdo. Como assim conteúdo, Thiago? Quem produz conteúdo é você, aí que você se engana. O conteúdo pro jogador de futebol é o quê? É o que ele recebe da comissão técnica. Então, por exemplo, o conteúdo que os jogadores do Atlético, eles recebem, ou receberam, por exemplo, da jornada Felipão, era um conteúdo insuficiente. Então, o que esses caras precisavam pra competir o máximo? Esses caras, eles precisavam simplesmente de muita motivação. O que fazia e o que fez o Atlético competir nas últimas temporárias era motivação. Motivação de ser campeão, motivação dos grandes jogos, até mesmo por ter técnicos muito motivadores. E eu acho que, querendo ou não, isso facilitava essa capacidade de competir. Então, assim, o Felipão, Turra, Alberto, não eram técnicos que, taticamente, ofereciam conteúdo pra esses caras, eles desempenharem o melhor jogo possível. Agora, com o Wesley, a gente percebe que o Atlético, ele tem um crescimento nessa perspectiva de conteúdo. Os jogadores do Atlético recebem mais conteúdo, os jogadores do Atlético sabem o que fazer com a bola. E jogos que você não vai ter necessariamente grande motivação, como, por exemplo, é o confronto contra o Vasco, é um jogo comum de campeonato brasileiro, da arquibancada vazia e tudo mais, mas os jogadores do Atlético, eles vão muito saber o que fazer. Eles não vão ser os jogadores perdidos em campo, eles não vão ser os jogadores que vão depender da motivação em campo. Porque a motivação nem sempre vai estar ali. Nem todo dia que você vai trabalhar, você está motivado. Nem todo dia que você tem uma reunião, você está motivado. E o jogador de futebol é mais ou menos isso. Mas se você estiver bem brifado, se você estiver bem... você estiver assimilado bem esse conteúdo, eu acho que tem toda a condição do mundo pra você deslanchar no Campeonato Brasileiro. Até porque não falta qualidade no elenco do Atlético. Se você olhar os times que estão na frente do elenco do Atlético nesse Campeonato Brasileiro, você vai ver que vários... O Atlético é melhor. Bragantino, o Atlético é melhor. Eu acho que o Atlético é melhor que o São Paulo. Se você fizer uma comparação, eu acho que o Atlético é até melhor que o líder do Botafogo que faz um campeonato incrível. Mas são times melhores treinados. Ou até há pouco tempo eram times melhores treinados. Com Luiz Castro, agora com Bruno Laje, com Dorival, com Pedro Caixinha. Então eu acho que o que segurava o Atlético brigar no Campeonato Brasileiro era isso. Ah, mas o Atlético perdeu alguns jogos no Campeonato Brasileiro com Wesley. Perdeu pro São Paulo, jogando bem, duas fases individuais. Perdeu pro Fortaleza. Talvez a grande atuação do time reserva do Atlético em muito, muito, muito tempo. Empatou com o Palmeiras Reserva. Acho que esse foi um grande mole que o Atlético deu. Acho que aí aconteceu realmente... Não vou chamar de noa tático, mas o Abel conseguiu explorar bem alguns cenários ali. Acho que foi isso, né? Acho que foi isso. Atlético do Corinthians, Atlético do Bahia. Mas ele tá começando o trabalho. É importante dizer que todos esses treinadores que a gente elogiou, menos o Dorival, que teve um impacto mais importante de início, eles também tiveram dificuldade no início de trabalho. O cara que treina esse time aqui, que é o Manchester City, ele também teve dificuldade no início do trabalho. O Jurgen Klopp também teve dificuldade no início do trabalho. O trabalho de um treinador não se resolve no estalar de vidro. Isso é muito importante a gente deixar isso claro. Beleza, rapaziada? Então é isso. Queria trazer essa visão pra vocês, porque eu acho que o Atlético vai deslanchar, porque eu acho que o Atlético ainda não engrenou no Campeonato Brasileiro. E acho, sim, que engrenar no Campeonato Brasileiro é uma mudança de patamar. Se o Atlético conseguir engrenar no Campeonato Brasileiro é basicamente o que falta pro clube, sabe? Eu acho que hoje o Campeonato Brasileiro é mais difícil que todas as Copas que o Atlético conseguiu ter sucesso recentemente. Mais difícil que o Libertadores, mais difícil que a Copa do Brasil. Então, assim, é um desafio. Acho que... Não vou dizer que é um desafio impossível, não vou dizer que é uma missão impossível, mas é um desafio gostoso. porque se você começa a jogar bem e crescer no Campeonato Brasileiro, acho que você tem tudo pra realmente se estabilizar como um todo e não sofrer tanto na temporada, né? Porque os momentos de mais... Não vou falar crise, mas os momentos de maior cobrança foram muito a partir da falta de resultados do Campeonato Brasileiro. Mas acho que a falta de resultados do Campeonato Brasileiro partiu também muito, muito, muito pela falta de conteúdo que esse jogador desistiu. Sabe, rapaz? Tamo junto. É nóis. Forte abraço.